Você sabe que a alimentação saudável é a base para a sua saúde, não é verdade? Você sabe que alimentos não podemos comer ou que pelo menos devemos evitar para nos mantermos saudáveis? Hábitos alimentares errados podem estar prejudicando o seu sono, acabando com a sua libido, te deixando ansioso e muito, eu disse muito mais propenso a doenças. Agora eu vou te falar sobre 10 alimentos que você precisa retirar da sua dieta e também alguns hábitos que podem estar prejudicando a sua saúde. Eu sou a sua médica do YouTube e você está no canal Medicina Natural com a doutora Ingrid Teixeira. Eu peço que vocês me ajudem a divulgar esse vídeo para que nós tornemos a vida de quem nós amamos mais saudável. Cara, não custa nada, então já deixa o seu like aqui embaixo e deixa nos comentários o que você gosta de comer que eu vou dar a minha opinião sobre essa alimentação, se está saudável ou não. Combinado? Número 1, vamos falar das frituras. O que acontece quando você aquece um óleo para fazer uma fritura? Ele se transforma em uma gordura trans, tá? Não são todos os óleos e mais abaixo eu vou falar para vocês os óleos que são mais adequados para a fritura caso você não consiga viver sem, tá? Mas os óleos vegetais em geral, eles quando aquecidos, eles se transformam em gordura trans. Isso faz com que haja um aumento do colesterol ruim e uma diminuição do colesterol bom, aumentando o seu risco cardiovascular, ou seja, o risco de você infartar, de você ter um AVE. Então se você já é uma pessoa que tem história familiar de AVC, AVE, que é problema no cérebro, entupimento das artérias cerebrais ou o infarto que é o entupimento das artérias do coração, então você deve evitar as frituras. Número 2, as margarinas. Sabe o que é a margarina, gente? É um óleo vegetal que sofreu um processo de hidrogenização e virou uma gordura vegetal hidrogenada. E ela também causa esse aumento do colesterol ruim. Então, por consequência, ela também entra no mesmo grupo das frituras, aumentando o risco cardiovascular. Alimento número 3. Eu acho que nem podemos chamar de alimento, né? É o refrigerante, gente. Refrigerante é uma bomba de açúcar, né? Ele tem também sódio, que faz você ficar hipertenso, né? Ele tem... Ah, mas eu não tomo refrigerante com açúcar, eu tomo diet light. Então, pois é. O adoçante do refrigerante, ele também é muito prejudicial à saúde. Ele altera, ele prejudica as funções celulares. Então ele te deixa mais enfraquecido, porque a tua célula não consegue produzir energia. Então, refrigerante, ó, corta da sua dieta. Número 4. Os alimentos embutidos. O que são alimentos embutidos? Salame, presunto, mortadela, isso tudo. Todos esses alimentos, eles são cancerígenos, porque eles possuem conservantes que prejudicam também as funções celulares e que estimulam a ativação de genes que causam câncer. Número 5. São os biscoitos e as bolachas. Depende do lugar do Brasil que você esteja, você chama de um nome diferente, não é? Então, além das gorduras hidrogenadas que eles contêm para deixar o biscoito mais crocante, né? A gordura hidrogenada, ela tem essa função. Além dela prolongar o tempo de prateleira, ou seja, ela servir como um conservante, ela também tem essa função de melhorar o sabor dos alimentos, né? Melhorar o sabor desses alimentos industrializados, tá? Eles também contêm, em sua maioria, o glutamato monossódico. O glutamato monossódico também é um realçador de sabor de alimentos que causa dor. Ele perpetua suas vias da dor, ele ativa vias de dor dentro do seu sistema nervoso central, do seu cérebro, tá? E envia essa informação para a periferia. Então, se você sofre de dores, gente, tira esses biscoitos e essas bolachas da sua vida. Além disso, ele ainda contém glúten, farinhas, né? Que engordam, eles têm uma caloria vazia. E não cai nessa de que tem vitamina A, B, C, D, E. Não cai nessa porque ele te faz muito mais mal, ele é muito mais prejudicial do que traz algum benefício para a sua saúde. Sexto alimento, chocolate. Ah, mas o chocolate faz bem. Pois é, o chocolate acima de 70%, ele pode te fazer bem. Mas você precisa ler atrás do rótulo dele se ele não tem a tal da gordura vegetal hidrogenada. Geralmente, o primeiro componente que está escrito atrás é o que tem maior predomínio naquele alimento. Então, se o chocolate que você estiver comprando tiver menos de 70%, ele já não vai te fazer bem. Se ele tiver mais de 70% de cacau, né, no caso, e tiver lá como primeiro componente gordura vegetal hidrogenada, não compra, tá bom? Porque ele não vai te fazer bem pelos motivos que eu já te contei anteriormente. Ah, só um detalhe, o chocolate branco, gente, o chocolate branco, o que ele menos tem é cacau, tá? Ele é praticamente somente gordura vegetal hidrogenada e açúcar. Então, o chocolate branco nem conta como chocolate, na verdade, nem é um chocolate, ele é uma manteiga. Sétimo, macarrão instantâneo. O que eu posso falar do macarrão instantâneo, gente? Aquilo ali é uma caloria vazia. Aquilo ali, o que que aquilo tem? Farinha, gordura hidrogenada. Só, e o tempero? Aquele saquinho de tempero que vem, aquilo ali é um puro veneno. Aquilo ali tem glutamato monossódico, tem um monte de corante, conservante. Gente, tira o macarrão instantâneo da sua vida, combinado? Número 8. Agora a gente vai falar do açúcar. Você sabia que o açúcar vicia? Pois é, você pode ser viciado em açúcar. Gente, pra acabar com esse vício é muito difícil. É muito difícil, não é verdade? O que que acontece? Você toma lá, comeu açúcar, comeu um docinho. Ou então um pão, né? Porque no final das contas é um carboidrato simples. Então você foi lá, comeu o seu docinho. Duas horas depois você vai estar sentindo uma fome louca. Sabe por quê? Porque quando você come, ele libera dopamina lá no seu cérebro. Que é um hormônio relacionado ao vício, tá? E aí ele traz alegria e bem-estar. Aí duas horas depois, quando o seu nível de açúcar, nível de glicose cai no sangue, você se sente depressivo, irritado, triste. E você tem uma enorme necessidade de comer novamente o açúcar pra manter aqueles níveis de dopamina altos novamente. Então o açúcar, ele é viciante. E você precisa ir reduzindo de pouquinho em pouquinho na sua dieta pra você não ter uma irritabilidade tão importante, tá? Ele causa diabetes, né? Ele engorda. Então por isso ele deve ser retirado aos poucos da sua dieta. Ou pelo menos substituído, né? Já que você não consegue ficar sem o açúcar, você prefere os açúcares menos processados. O açúcar de demerara, o açúcar mais cavo de boa procedência. Preste atenção porque tem alguns açúcares mais cavos que eles são misturados a outras substâncias, né? Como ele é escuro, você não consegue identificar exatamente se aquilo ali é um açúcar puro. Então você precisa saber a procedência do açúcar mais cavo, ok? Número 9 são os enlatados. As latas, elas geralmente têm uma cobertura de plástico por dentro, né? E aquele alimento, além de ter muito conservante, ele também fica exposto àquele material plástico que libera substâncias tóxicas e cancerígenas, como o BPA, por exemplo. Além dos conservantes, ainda tem o BPA. Então ele é extremamente cancerígeno, tá? Então evite ou retire completamente da sua vida, da sua dieta, os enlatados. Número 10 é o glúten. O glúten foi muito especial pra mim já. Eu tenho dois vídeos aqui no canal falando sobre os malefícios do glúten. Eles vão ficar aqui embaixo na descrição se você quiser saber um pouco mais. Mas ele se enquadra no mesmo caso do açúcar, né? O glúten, ele é um carboidrato simples. Ele se transforma em açúcar muito rapidamente dentro do seu organismo, tá? Além disso, ele tem inúmeras proteínas que são alergênicas e que causam inflamação no nosso organismo. Ele causa edema, ele causa dores, ele perpetua dores e ele causa aquela barriguinha, aquela barriguinha de trigo. Sabe o que a gente chama? Tem até um livro que fala sobre isso, sobre a barriga de trigo. Então, ele faz com que você acumule gordura visceral e gordura abdominal, que são as piores pra nossa saúde. Ok? Então, assiste os vídeos do glúten e deixe o seu comentário lá nos vídeos do glúten se eles foram úteis pra você. Agora, fico me perguntando aqui. Se você é das pessoas que fica sentado no sofá, assistindo televisão, comendo biscoitinho, ou fazendo lanchinhos, comendo pãozinho, bebendo Coca-Cola, desde que você chega do trabalho até a hora de dormir, cuidado, porque você vai se lascar. Agora, a gente vai falar sobre outros hábitos que você precisa modificar. Mas, antes disso, eu quero te fazer um pedido. Se inscreve no canal e ativa o sino das notificações. Por favor, faz isso agora. Sabe por quê? Porque o YouTube precisa entender que esse vídeo é importante pra ele passar a entregá-lo pra mais pessoas. E aí, eu dependo que você se inscreva pra que aconteça isso. Combinado? Olha, o primeiro hábito que eu quero falar pra gente reduzir é o seguinte, é o consumo de soja. A soja, ele é um fitoestrógeno. Então, ele altera a produção tanto de hormônios femininos como de hormônios masculinos, tá? Ele pode retardar a puberdade nos homens e antecipar a puberdade nas mulheres, por exemplo, tá? Ele tá relacionado também a cânceres de mama, a diminuição de libido, a baixa de testosterona. Então, às vezes, você se sente cansado, né? E pode ser exatamente por isso, por conta desses fitoestrógenos. A outra dica que eu quero te dar é o seguinte, não aqueça substâncias plásticas, né? Potes de plástico no microondas. Porque quando você faz esse aquecimento, há uma liberação de substâncias tóxicas também, como, por exemplo, o BPA e outros BPs, tá? Porque não existe só o BPA, existem outros BPs também e outras substâncias tóxicas. Então, tira o seu alimento do plástico, coloca num prato de vidro ou de cerâmica antes de levar ao microondas, tá? Outra coisa que é muito comum que eu já vi, as pessoas deixarem garrafas de plástico dentro do carro. Aí aquela garrafa, ela é aquecida, depois ela se resfria e a pessoa bebe aquela água cheia de componentes tóxicos do plástico. Uma outra dica super importante, as gorduras, elas são necessárias para a produção de hormônios sexuais. De todos os hormônios, mas principalmente dos hormônios sexuais. Mas, doutora, você não falou que eu não podia comer gordura lá no início do vídeo? Pois é. Então, agora eu vou falar para vocês sobre as boas gorduras, tá? Por exemplo, o óleo de coco. Se você quer fazer uma fritura com óleo de coco, ele é um óleo que é mais resistente a altas temperaturas. Então, ele não vira gordura trans com facilidade. Você só não pode ficar fritando sempre no mesmo óleo. Você tem que usar o óleo e jogar fora, tá? Numa próxima fritura, você vai usar um outro óleo novo, tá? Então, é isso que faz virar gordura trans. É a fritura, é a exposição a altas temperaturas repetidamente. Então, você usa o óleo e joga fora, que assim você vai conseguir não ter gordura trans. Quais as outras gorduras que são boas? O azeite de oliva, o ideal é que não aqueça, mas ele também tem uma certa resistência ao aquecimento. O abacate e eu acho que o óleo de coco. Esses são os principais, as principais gorduras. As nuts também, né? A amêndoa, a castanha, amendoim. Eles também têm gorduras boas, que ajudam a baixar o seu colesterol ruim e diminuir o seu risco cardiovascular. Os peixes, como por exemplo a sardinha, o salmão. O salmão já nem tanto, porque a gente só encontra mais salmão em cativeiro aqui no Brasil. Mas a sardinha, ele é muito rica em ômega 3. O ômega 3, 6 e 9, eles são também gorduras boas, que também vão auxiliar nesse controle aí do teu risco cardiovascular. Ok? Eu espero ter te ajudado a modificar, melhorar os seus hábitos e eu conto com a sua ajuda para divulgar esse vídeo. Ok? Muito obrigada por estar comigo até o final e até o próximo vídeo.